Olha, vem pra cá, eu vivo agora com a minha querida Day Oliveira, que já está posicionada atenta e aposta, porque vem trazendo aí um panorama, um balanço da fiscalização na cidade em referência, logicamente, também a aglomerações, festas clandestinas, reuniões que excedem aí os limites permitidos, desrespeitando as nossas regras de biossegurança, né Day? Bom dia, minha querida. Oi, Rude, bom dia, bom dia a todos na audiência do TVC Agora, é isso mesmo, agora que nós estamos um pouco mais tranquilos em relação aos casos e óbitos, nós, claro, temos ainda, mas queremos dar a notícia que zeramos por vários dias, por meses, mas agora que nós estamos mais tranquilos com essa queda de ocupação de leitos, com os casos notificados diariamente aqui em Três Lagoas, pessoas ainda insistem em desobedecer as medidas de biossegurança aqui em Três Lagoas, né? Para, em atenção, a não disseminação desse vírus, porque, claro, se nós não cuidarmos, aquele panorama horrível, né? Aquele pico altíssimo da doença pode voltar e nós temos aí, né? Já especialistas que pedem atenção da população em relação à variante Delta. E no fim de semana, Rude, a Vigilância Sanitária fez mais uma fiscalização, né? Na sexta, sábado e domingo, dias 13, 14 e 15 de agosto, para verificar, né? Se a população está ou não cumprindo as regras, as medidas de biossegurança. Olha só, eles abordaram 750 pessoas e nós temos ainda pessoas em descumprimento, aglomerando em locais públicos, realizando até mesmo bailes, viu? É isso mesmo. Infelizmente, né? A gente sabe o que isso pode acarretar. Bom, então nós tivemos aí 250 pessoas que foram abordadas em bailes, ou seja, essas festinhas clandestinas, né? O que os mais antigos diriam, os mais experientes diriam, discotecas, né? Então, tivemos até 40 pessoas em locais públicos que foram abordadas em desrespeito às medidas de biossegurança, causando perigo para o próximo e para si mesmo, né? Tivemos aí 100 pessoas que estavam realizando festas em residências, né? Além das residências, conveniências, bares, né? Lojas que ficam abertas até mais tarde aqui, até mais tarde, a Vigilância também verifica ranchos, né? Mas afastados aí nas regiões distritais para poder conter a disseminação do vírus. 400 pessoas estavam em duas festas nesses ranchos durante esse final de semana. E a Vigilância recebeu sete denúncias. Eles deixam sempre aqui um telefone, Rude, para aquelas pessoas que encontrarem outros, né? Vizinhos, moradores, outras pessoas em situação de desobediência às regras de biossegurança. Que quais são? Manter o distanciamento de no mínimo um metro e meio, uso correto da máscara, né? Usar o álcool em gel todas as vezes que necessário para cuidar aí, né? Com a das mãos, né? Para não passar esse vírus para outras pessoas, né? Ou pegarem objetos. Então, a Vigilância Sanitária, de segunda a sexta-feira, atende neste número aqui, caso alguém tenha alguma denúncia a fazer, que é o 6739291861. Esse número de segunda a sexta-feira, das sete até às cinco da tarde. Após este horário e aos finais de semana, a população pode entrar em contato através do 190, que é o telefone da Polícia Militar, se encontrar pessoas em situação de desobediência. Um fato interessante, o que nós percebemos? O número de pessoas em relação aos outros finais de semana em descumprimento das medidas de biossegurança aumentou, né? E claro, a gente sabe que podemos ver aí daqui a 15 dias um fruto desta desobediência e não queremos vir aqui noticiar que os casos voltaram a aumentar novamente. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. Dar, muito obrigado pelas suas informações. A gente sabe que, infelizmente, ainda tem muita gente imprudente e responsável que não obedece às normas implantadas aí pelos órgãos competentes, né? Enfim, pelos profissionais de saúde. A gente sabe que muita gente está pouco se importando e isso acaba prejudicando todo mundo. Porque nós sabemos do número de pessoas que estão se preocupando, se cuidando, tomando as medidas necessárias, né? E aí, meia dúzia pisa na bola. Meia dúzia, entre aspas, né? Eu estou falando que uma porcentagem muito pequena acaba sendo irresponsável. Não é que é meia dúzia, não. Às vezes tem festa aí com 200, 300, 400. Mas é uma parcela muito pequena da população, porque eu sempre falo que a grande maioria das pessoas se conscientizou do risco, viu os números de mortos aumentando cada dia mais e nós estamos chegando numa certa estabilização, né? Então, por que a gente vai pisar na bola justamente agora, né? Vamos se cuidar, meu povo. A vacinação está aí. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, já estamos aí vacinando a molecada 17, 18 anos. Isso é bom demais, pelo menos com a primeira dose. A gente sabe que precisa da segunda para ter essa imunização mais garantida. Então, vamos só dar uma segreda. Já esperamos até agora mesmo, né? Já esperamos até agora. Por que vamos pisar na bola justamente nesse momento que a gente está começando a chegar num ponto seguro?